Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos ao canal de vídeo autodidato Seu canal que está sempre trazendo informações automotivas e loucuras automotivas também Beleza? Galera, hoje é sabadão, dia de folga Como o tempo estava de chuva, resolveu ser um solzinho Acabou que eu não tinha programado para o outro canal que eu tenho Se você quiser entrar no outro canal, está aí para curtir algumas aventuras comigo aí Está lá, é Eric Souza 36 É só entrar no canal, vou deixar o link do vídeo, do canal aqui na descrição desse vídeo E vamos começar a dar um pega aí, porque antes de chover eu tive que botar até um plásticozinho aqui E aproveitar que saiu esse solzinho, como eu estou falando não tinha programa para o outro canal hoje Vou dar um pega aqui no nosso projeto aqui para chamar no bom Vamos que vamos, vou mostrar o material para vocês Aí galera, hoje eu vou desvendar aí um mito que tem aí Que dizem que não tem como usar a lixadeira orbital em um compressor de 50 litros Você pode usar a lixadeira orbital até no compressor de 24 litros Você só tem que saber como usar Devido no caso, ele ter menos ar Ele comportar menos ar dentro do cilindro dele Automaticamente você tem que usar, esperar o cilindro se carregar Usa mais um pouquinho Independente de qualquer coisa, vai forçar esforço físico Que é uma coisa que eu não estou podendo ter Então, vamos lá Vamos botar a lixadeira A lixa, quer dizer Centraliza sempre muito bem a lixa Eu uso aqui Um jet aqui como controle de lixamento para massa Só para facilitar Só para facilitar a minha vida Vou provar para vocês que vai lixar Porque o que lixa não é a força do compressor O que vai lixar É a quantidade de oxigênio e de ar que tem dentro do reservatório Começar por esse aqui que está mais visível O que vai lixar é 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 o que vai li O que é isso? O compressor armou, tu espera descansar um pouquinho o compressor Mas se olhar, eu já lixei 100% da massa na lixa grossa Que é a lixa 80 Quando carregar, eu vou lixar a outra parte Com calma Não é um compressor profissional, você também não pode forçar muito ele Tem que esperar um tempo dele E você pode regular a pressão de ar na própria ferramenta E você pode regular a pressão de ar na própria ferramenta E você pode regular a pressão de ar na própria ferramenta E você pode regular a pressão de ar na própria ferramenta E você pode regular a pressão de ar na própria ferramenta Amém. 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 aqui embaixo, na parte de baixo deixa eu dar a volta pra vocês, o teto ali já está praticamente alinhado não tem muita massa pra poder lixar não, tá vendo? a massa em termos não é muito, vocês estão vendo aqui essa massa assim, mas pode ver que ela está bem alinhadinha com o teto, olha só bem alinhadinha com o teto, porque ela está fininha, fininha essa massa nem tanto que das outras latas que eu comprei demais, tem mais da metade ali ainda só tive que dar mais um repasse na ponta do capô aqui a porta do lado de cá praticamente já está toda alinhadinha com a massa, beleza? e agora eu vou, né, colocar opa, vou colocar o telefone pra carregar, porque já está dando ruim rapaz, vou falar pra vocês, hein, compressorzinho brabo esse, hein, não me arrependo nem um segundo ter comprado esse compressorzinho é 50 litros, mas irmão o bicho não dá pau não, é bom demais da conta e aí não é bom demais Amém. 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 Se tiver bola, até pra mim. Tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.